Música Então já começamos Olha que sujeito aí, me dá no vermelho Não é mais, é logo no início As pessoas assustam-se logo Acho muito bem Olha, chegou o Barano Eu sou o Brugil, ainda não tinha O Brugil e com E Eu sou o Baganda Não, eu sou o Brugil, sou o Novo Você já faz isto há 10 anos Não é? Não, cerca de 2 e tal Acho que começamos em 2018 Você já tem cara para ir ter 62 anos Bem, então o que referes Este é o episódio 3 Eu sou o Brugil e o Comé É que eu tenho que dar nas vistas Para ver se fico Não fico, já te garanto Não mandaram vir para este armazém Número 3 Eu acho que é este Estou bem aqui, não estou? Estás? É para fazer o programa aqui É para fazer o que preferem É que tem ali umas garrafas para fazer ginástica cheias de bardete já E bardou Tem musgo, não é bardete? É musgo Não é para beber, pois não? Não beba É que se quiser beba Também não me faz muita diferença É que aquilo é Monchique Mas não beba aqui no armazém nem perto da redondeza Que se não é culpa nossa não queremos isso Monchique foi aquilo lá para cima em Bira do Minho Pois é, Monchique é gente fina Eu identifiquei numa fotografia qualquer Com um gato e eles ficaram todos contentes Beba o Monchique Que não é o nosso patrocinador oficial Beba o Monchique Então vou-te dar dois cenários Preferias Ter que levar com sabonetes Durante a vida inteira Na testa E tá, tá De todos os lados e feitiços Saíres de casa e lavávamos logo Eu agora na testa ando a pôr uma pomada Para me tirar estas camas e não sei o que É o vagarão texo ou lá o que é E agora isto está cheio de escamas É a big coisa Psicopolar Já tinha dito que sou o Brigílio Também, Brigílio Preferias levar com sabonetes na testa De qualquer ângulo possível Durante a vida toda Às vezes até poderes sair de cá PUM Chegavas ao trabalho PIMA Ias às gombas Tris Pela mesma A empregada de limpeza Estava a acabar de limpar o chão E TUM Mas chegou a vermelha BUM Foi assim Chegou agora a vermelha Já assistiu Mas não me manda é bafo para mim É só o Brigílio Com é Também Brigílio Preferias então Sabonetes todos Mas é sabonete tipo Tuco para todos Qualquer tipo de sabonete Mas não é líquido Todos Pode ser com glicerina Sem glicerina DUB Sem DUB Não entrei DUB é fixe Níbia DUB Esfregue-se com DUB E fique sujo Ou sujo Limpo A Níbia já não nos vai patrocinar A DUB já não nos vai patrocinar A Níbia não vamos a cá É da Níbia Níbia Pronto Ou Com Níbia você fica mais forte Olha para estes musgos Olha para estes musgos Tem que ser Parece perdão Ou preferias Ter Que te nascesse um microguetas Debaixo das axilas E nunca pudesses tirar nem a laser Nem nada Sem dúvida Ou microguetas O sabonete Te levar com o sabonete todos os dias E tirar o musgo ali da mão chique É que com aquele musgo Já não peçam só um quilo e meio São cinco quilos já Cada uma Mais O segundo cenário Preferias Estar cinco anos A levar com cuspe De um lama Porque ele cuspe É um animal que é simpático Que as pessoas Pessoas É que coisa tão bonita Ele O que é o lama? É um animal bonito É um animal? Pronto Pronto Preferias levar o lama Do cuspe Não Cuspe O lama Ao contrário Durante cinco anos Eu sou brugílico Ou Eu acho que este vais crescer Acho que és para esses lados Brugílico Ser casado Ser casado com o Paulo Futre E seres impossibilitado de divorciar-te Ser casado com ele Podias fazer o que quisesses Se calhar até podiam não haver relações sexuais Entre vocês Nem andarem de bondada Na rua Não entrem Mas era um casado Ele não me fez tirou fotografias Com o Piro e o Luí está à mostra Ainda bem que tu gostas disso Pronto O lama Acuspirte durante cinco anos Ou se a casar para toda a vida Com o Paulo Futre Sem possibilidade de se casar Ah Eu queria o Futre Pronto Está a dito A Fruta Já agora vocês escolhem também As vossas opções Que isto é para toda a gente Última O Futre era um grande jogador de futebol Eu sou o Brigílio Está bem É o Brigílio Mas não és o jogador É como é Preferias ter as orelhas do Dumbo Para toda a vida Outra coisa As orelhas do Vieira Não Não O Vieira ser teu pai Por acaso quase que acertavas Ter as orelhas Não Foi de longe O Vieira ser meu pai Caralho Lá estou eu Outra vez a fugir Para o vermelho Ter orelhas do Dumbo Quem é o Dumbo? O Dumbo é aquele elefante Com orelhas muito grandes Não sei Que queria aprender a voar Eu sou mais do tempo do Bambi E é desse tempo do Dumbo E do Marco Polo Polo Pronto E era isto Espero que tenham gostado Olha Preferias uma esferográfica Ou uma caneta Olha Preferias uma afia Ou uma aguça Ora Que tal is a goçar o teu nariz Pois tu Isso E me tens as orelhas Nos ouvidos Eu sou o Brigílio Está bem Chau Até amanhã Amanhã já a todos